Oi, 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 meus amores! Então, hoje eu trago pra vocês aqui a minha receitinha maravilhosa de ganache para blindagem. Então, nós temos aqui um quilo de chocolate meio amargo fracionado, tá? Eu tô usando a marca Harold e aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite, tá? Eu tô usando a italac, 17% de gordura. Nós vamos levar ao micro-ondas por 30 segundos, tá bom? Não vamos colocar muito tempo pra não queimar o chocolate. Então, eu sempre coloco de 30 e 30 segundos pra não correr o risco de queimar. Então, vamos lá, esperar 30 segundinhos aqui, tá? Pronto, passados esses 30 segundos, nós tiramos, nada acontece, como vocês podem ver. A gente mexe, mexe, ele praticamente tá do mesmo jeitinho que a gente colocou, mas aí a gente vai mexendo mesmo assim, trazendo a partezinha de baixo, que já tá um pouco mais amolecida pra cima. E vamos dar uma misturada e vamos levar de volta pro micro-ondas, tá certo? Vamos levar por mais 30 segundos. Sempre de 30 em 30, lembrando que é pra não correr o risco de queimar o chocolate, tá bom? Colocamos mais 30 segundos e aí sim já dá pra ver uma diferença, ó, ele já tá mais mais derretido, tá? A gente continua mexendo, sempre trazendo de baixo pra cima, olha isso, tá certo? Vai misturando, misturando, mas aí ainda não tá bom pra derreter, né? Não tá derretidinho, então a gente vai voltar pro micro-ondas e colocar mais 30 segundos, tá? Vamos levar de volta lá. Sempre de 30 em 30, tá, gente? Sem pressa, com calma, pra não correr o risco de desandar o nosso ganache. Olha aí, 30 segundinhos e agora sim ele já tá bem mais derretido, então agora a gente já consegue dar uma mexida melhor, então força na munheca pra mexer esse chocolate, porque ó, ele já tá derretidinho. Lembrando que a quintura do micro-ondas sempre fica concentrada no fundo da vasilha, então a gente mexe, mexe, que é pra trazer essa quintura pra cima, né? E vai colocando toda, espalhando ela por todo o chocolate, então ó, mistura. Tenha sempre uma colher de boa qualidade, tá? Uma colher de ferro aí, porque se for uma colher frágil que você der uma mexida nessa, ela não vai aguentar e vai ficar toda envergadinha. Então ó, mistura o máximo que a gente conseguir, porque quanto menos a gente colocar no micro-ondas, melhor, tá? O chocolate ele não é muito amigo da quintura não, olha quantos grominhos ainda tem. Então a gente aqui realmente não vai conseguir derreter, tá? Então vamos voltar pro micro-ondas. Eu coloquei ali 30 segundos, mas você aí em casa pode colocar 20 segundinhos e ele já vai tá no ponto ideal, tá certo? Só pra dar uma leve derretidinha nesses últimos grominhos que ficaram aí. Então vamos colocar ele de volta aqui no micro-ondas, mais 30 segundos ou 20, no caso, como eu falei. E aí você vai ver que ele já vai sair bem derretidinho, olha isso. Aí sim, hein? Já tá bem derretidinho. A gente tá aqui mexendo só pra tirar os últimos grominhos que ainda insistem em ficar. Mas olha como vocês podem ver como ele já tá bem mais lisinho. Então, olha isso, como já tá com brilho maravilhoso, né? Mas por enquanto nós só temos um chocolate derretido, ainda não é o nosso ganache, né? Ó, lindo, né? Certificando aqui que não tem mais nenhum grominho. Mexendo, mexendo. E agora sim vamos adicionar o nosso creme de leite, tá? Lembrando que o creme de leite eu tô usando o Italac, 17% de gordura. E nós vamos acrescentar a caixinha inteira do creme de leite, tá? Com soro e tudo. A gente abre ele do jeito que tá, a gente já derrama, ó, tudo junto. Pode colocar de uma vez só. Olha isso. Certo? Toda a caixinha. Uma barra de chocolate, 1kg, pra 200g de creme de leite. É a tão famosa receitinha 5x1. Olha aí, agora a gente vai mexendo, mexendo. Parece até que não vai dar certo, né? Ele começa a ficar todo grossão, fica bem durinho no meio, ó. E aí você diz, perdi meu ganache, perdeu nada. Agora que tá começando o processo, né? A reação que eles têm quando se encontram pra ficar aquela maravilha de textura que os confeiteiros, nós confeiteiros não vivemos sem, né? Então aí, ó, vamos misturando, agregando todo o creme de leite. Não pode ficar nem um pedacinho desse esbranquiçado. Então a gente mistura tudo. E olha já o brilho que tá aparecendo, gente. É incrível, né? A cor muda, a textura muda. Fica tudo mais bonito. Olha que brilho maravilhoso. E aí você mexe com vontade, hein? Nada de delicadeza nessa hora, não. É força mesmo. Vai mexendo, mexendo com força. Pode fazer esse movimento aí que eu tô fazendo, ó, como se estivesse batendo clara de ovo. E quanto mais você mexe, mais bonito ele vai ficar. Vai ficar uma textura melhor, mais brilhante e mais bonita pra você tá passando aí no seu bolo, ó. Pode mexer bem com vontade, tá, gente? Quanto mais você mexe, mais bonito você deixa o seu ganache. Pega a partidinha que ainda tem creme de leite, coloca pra dentro e mexe, mexe bastante. E aí vocês podem observar que automaticamente ele já vai mudando totalmente a textura. Já vai ficando mais grossinha, tá? E super brilhosa. Que lindo que tá o nosso ganache, gente. Olha isso. E aí eu vou mexer mais um pouco. E deixar reservadinho pra poder pegar o meu bolo. Que tá geladinho. E passar esse ganache lindo. Olha que brilho maravilhoso. Então podem fazer seguindo essa receitinha do jeitinho que eu mostrei que não tem como dar errado, gente. Não tem como ter erro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima receita, tá? Beijo!